Sabe aqueles santinhos de políticos que são jogados em via pública para coibir essa prática? A Justiça Eleitoral do Rio Grande do Norte está promovendo a campanha Eleições Sustentáveis. A campanha é realizada em todo o Estado. O objetivo é conscientizar candidatos, partidos e colegações partidárias a darem a destinação correta às sobres de materiais das campanhas eleitorais. O projeto Eleições Sustentáveis é uma iniciativa do TRE do Rio Grande do Norte que busca sensibilizar os eleitores e, sobretudo, os candidatos, partidos políticos, colegações e federações partidárias de promoverem o adequado descarte de material de campanha tão logo encerrados os trabalhos referentes à votação do próximo dia 6 de outubro. Então, para evitar que todo esse material seja descartado de modo inadequado, o TRE tem credenciado, ultimamente, cooperativas, associações, empresas que trabalham com reciclagem desse material. De acordo com o TRE, podem ser entregues panfletos, santinhos, hastes de bandeiras em madeira e PVC, entre outros materiais recicláveis. As doações podem ser realizadas pelos partidos políticos, mas também pelos eleitores. Em Massaró, duas associações estão listadas para receber os materiais. A coopera a Creve e as Camarém. A expectativa é contribuir com as entidades, mas principalmente com a causa ambiental. Buscando criar essa consciência, o TRE desenvolve essa iniciativa e encaminha essa solicitação aos candidatos, partidos, colegações, federações partidárias e ao eleitor como um todo para que ele repasse o material de que ele tem a posse após as eleições, tendo em vista que não terá mais utilidade alguma, que ele encaminhe para um desses entes conveniados no TRE. Quais são os materiais que vocês estão recolhendo? Olha, são faixas, lonas, banners, adesivos, enfim, todo o material que possa ser objeto de reciclagem, santinhos, muito usado, então assim, todo esse material que possa ser objeto de reciclagem, a gente orienta que ele seja direcionado a uma dessas entidades cooperativas ou empresas que trabalham com a reciclagem desses materiais.